E aí, jovenzinhos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, acho que hoje a gente vai dar um pulo do gato e se sua cabeça não explodiu ainda, ela vai explodir agora. Então eu queria falar que a gente vai tratar de uma função específica hoje, que é a função partial do módulo functools que é nativo do Python. Então é hora de explodir cabeças e ver que talvez coisas que a gente tenha feito mirabolantemente grandes poderiam ser extremamente mais simples e bonitas de usar, né? Por que não? E o legal disso tudo é que a gente vai poder usar isso para tudo e vai, tipo, fazer muitas coisas se multiplicarem no estilo Pythonico e funcional, o que não deixa de ser bonito, tudo é maravilhoso. Então, cara, se inscreve no canal se não tiver inscrito, curte o vídeo e tem uma campanha de financiamento coletivo, os links do código, tá tudo aí embaixo. Então vamos quebrar para tudo, porque, meu Deus, essa é a coisa mais maravilhosa que tem em Python. Então, você já deve imaginar que isso é um produto de high-order functions com um produto de funções como objeto de primeira classe e tudo bem, não tem problema. Então vamos lembrar de como a gente fazia algumas coisas até então. Toda vez que eu queria fazer uma função que soma 2, eu tinha duas opções, ou eu fazia def soma lambda 2 com x e dava um return de x mais 2, ou eu faria um lambda de x tal que x mais 2 como soma 2. Beleza, esses são os métodos tradicionais de fazer isso, só que a gente já aprendeu a usar o operator, certo? Então a gente poderia trocar todos esses somas por operators. Então vamos lá, from operator import add. Beleza, então a gente poderia trocar esse mais por add, add de x e 2, só que você vai ver que ainda não faz muito sentido, né? Porque, cara, a gente está trocando 6 por meia dúzia. Não, não gostei, não gostei, não. Então, beleza. E se a gente quisesse fazer um soma 2 usando só a função de add, o que a gente faria? Hum, vamos lá, então. From functools import partial. Olha a nossa nova versão da função de soma 2. Soma 2 recebe partial de add e 2. Sério que isso vai funcionar? Sério que isso vai funcionar, vamos lá. Então, soma 2 de 0. E funciona! Isso é magnífico! Tá vendo que, pô, a gente não escreveu lambda, a gente falou, avisou que era parcial, o código está bem mais explícito, está bem mais legível, e a gente pode usar isso com um monte de coisas muito legais. Por um exemplo, quando a gente tinha aquele reduce legal que a gente tinha feito, então vamos lá, reduce. Reduce de soma, a gente substituiu ele por add, tal, 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 tal. Lembra? A gente tinha feito reduce de add de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente fez isso, só que isso aqui representava um somatório. Somatório. E aí, se a gente quisesse um produto de multiplicação, a gente mudaria aqui de add por mu, certo? Então, mu. E se eu quisesse fazer um reduce, que já é um somatório? Então, se a gente pudesse fazer somatório, recebe partial de reduce e add. Cara, isso está ficando cada vez mais bonito. Meu Deus, jovens, 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 olha isso. Eu me empolgo demais falando desse assunto, desculpa. Então, somatório de 1, 2, 3, 4, 10. Vamos fazer a multiplicação disso aqui? Mu. Então, multiplicatório, eu vou chamar. Para a gente brincar, se divertir também é legal, né, velho? Então, multiplicativo de 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4 e 5 dá 120. Caraca, isso é muito bonito e muito prático. Sério, isso dá para fazer coisas maravilhosas, insanas com isso, né? Então, por exemplo, aquela função que multiplica tudo por 2. Então, por exemplo, vamos fazer com partial aqui, ó. Mu2, então multiplica tudo vezes 2 de Mu e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um partial do map. Então, Mu2All, por exemplo, multiplica tudo por 2. Então, isso aqui é um partial de map, porque ele vai iterar em todos. E, além de iterar em todos, ele já vai levar com ele o operador de Mu2. É isso aqui que a gente está vendo. Vamos lá. Mu2, opa, letra maiúscula, programando Java. Mu2All de 1, 2 e 3. Aí, retornou o map, a gente pode fazer um list disso aqui. E 2, 4 e 6. Caraca, dá para dar um pulo muito grande. Então, por exemplo, naquelas funções que a gente tinha, que, por exemplo, eu preciso ordenar pelo segundo. Então, sei lá, ordenar pelo item 1. Então, onde a gente tinha aquele sorted, sorted disso aqui, a gente poderia fazer um parcial disso aqui. Então, partial, de sorted, de item getter, que a gente vai ter que pegar do operator. Então, item getter da posição 1. E aí, agora a gente vai ordenar. Só que eu preciso especificar aqui que isso aqui é aqui. Então, não necessariamente. Está vendo que os argumentos nomeados funcionam aqui também? Então, vamos ver se isso vai dar certo. Eu não tenho tanta certeza. Eu estou indo no chute aqui. Ordenar pela primeira posição. AA, AB. AA, AB. A... Vamos pensar aqui. AB, AC. Sem o AA. A, B, A, C. E o AA no final aqui. AA. AA, A, B, A, C. Caraca, funciona. Então, você viu que, beleza, começa a ficar mais nebuloso, né? Partial, de sorted, de key. Mas as coisas começam a ter nomes. E ter nomes é melhor do que aqueles lambda functions, que são anônimos e é impossível dizer alguma coisa com eles. Então, por exemplo, onde a gente tinha o filter ou aquele negócio de agrupar por nome, coisa, sabe? Funciona muito legal quando a gente pode usar o operator para fazer isso, que reduz a função lambda. A gente pode usar o partial para dar os argumentos necessários para que a gente consiga fazer coisas mais espetaculares, né? Então, por exemplo, naquelas funções muito doidas lá, que a gente tinha aqui vários argumentos. Então, func, eu vou colocar aqui. Então, tinha A, B, C, D e E. Return A, B, C, D e E. Aí vamos supor que esse primeiro aqui é, sei lá, o nome da base de dados. Então, sei lá, database. Aí, em vez de ter que fazer tudo isso, eu poderia fazer um func, sei lá, database, pode ser, por exemplo, postgres. Então, func postgres, então ele vai executar a função do postgres com todos os argumentos que eu passar, só que o postgres database já fica aqui. Então, partial de func com database sendo, por exemplo, postgres. E aí, agora, quando eu chamar a função, essa função parcial muito doida aqui, func postgres, eu vou poder passar B, C, D. Então, sei lá, 1, 2, 3 e 4. Opa! Aqui, ó, ele falou que eu usei múltiplos argumentos para database. Então, o database precisava ser nomeado para eu poder fazer essa coisa. Então, database igual a none, porque ele é o primeiro argumento da função. Então, func postgres, positional E, faltou 4 aqui. Então, olha que massa, ele vai executar tudo isso no postgres e, sei lá, se a gente tivesse um banco de dados, por exemplo, aqui eu quero fazer o func postgres por func mariadb. Ou, sei lá, mongodb. E aqui eu tenho func... Esse é o negócio daqui de aproveitar, né? Então, func mongo, func maria, mongo. Então, agora eu poderia, por exemplo, ah, em vez de ter que passar uma URL de um banco, que é muito doida, comprida, func postgres, por exemplo, func maria ou func mongo. Então, eu consigo facilitar a chamada de determinados argumentos. Do mesmo jeito que a gente já passou o key direto e que a gente fez parcial de uma função de soma, de uma função de multiplicação. Então, a gente tem muita coisa para ganhar com isso e dá para fazer coisas espetaculares. Então, você viu que são todas uma progressão de conhecimentos, né? A gente veio como funções, como objetos de primeira classe. Depois a gente passou por High Order Functions. Depois do High Order Functions, a gente viu a Libido Operator. Agora a gente viu o Partial. E você está vendo que existe um mundo inteiro para emergir dentro dessa coisa, que é o Python, né? Tipo, e que existe uma maneira diferente de programar, na minha opinião, que não é uma maneira, sei lá, full orientada a objetos com todas as coisas. A gente pode fazer coisas bem complexas, só usando funções e nomeando funções. Porque quando a gente pensa em programação funcional, vem sempre um doido e fala para mim, olha, você fica enchendo de lâmbidas esse código e fica tudo macarrônico, eu não consigo entender nada. Então, aqui a gente consegue dar nome para as coisas e conseguir organizar isso de uma maneira legal, fazer funções parciais, funções que recebem funções, retornam funções e trabalha de uma maneira incrível. E caso você não tenha percebido ainda, o Partial, ele retorna um Callable, né? Por exemplo, aqui, ó, funk mongo. Funk mongo, ela é um functools partial. E se eu perguntar, por exemplo, reza ttr? Lembra que a gente tinha visto aquele negócio? Então, funk mongo reza ttr... Difícil esse teclado aqui, eu apanho dele toda hora. Dunder call. Então, true significa que ele é um functools partial, que é aquela coisa que emula o comportamento de uma função. Então, ele me retorna parcialmente uma função nova pré-processada com argumentos definidos. Isso é muito mágico. Então, eu acho que eu acabei digitando fora daqui do shell. Desculpem por isso, mas o que eu fiz foi aqui. Funk mongo, funk tools partial, né? Ele retornou partial. Então, reza ttr de funk mongo, dunder call, true. Então, ele emula o comportamento da função. Desculpem por ter pulado essa parte. Eu me empolguei na explicação, porque eu acho que esse assunto é maravilhoso. E conforme a gente vai progredindo nele, a gente vai vendo que dá pra fazer coisas incríveis com isso. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado.